Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Summer Game Alanius aqui com vocês. Exatamente, rapaz, estamos aqui com o meu querido Alanius, o anfitrião, só que não, da nossa querida Summer Game Fest, que acontece agora nessa próxima quinta-feira, dia 9, rapaz. Esse evento que promete muitas emoções aí pra nós, e é sobre ele que nós vamos conversar aqui e aproveitar pra poder puxar um assunto sobre a Netherrealms aí, Mortal Kombat 2, essas coisas que estão circundando a internet aí nesses últimos dias, principalmente após o anúncio foderástico aí de Street Fighter 6 da Capcom. A gente tem que trocar uma ideia a respeito disso também, então já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, o que que tá rolando, meus amigos, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho aqui sobre o evento da Summer Game Fest, sobre Netherrealms, sobre Capcom e tudo mais. Nós tivemos aí, obviamente, na última semana, uma revelação insana no State of Play do Street Fighter 6. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, inclusive, vocês podem conferir aí esses conteúdos da gente destrinchando, pegando imagem 4K lá, encontrando personagens que não estavam no trailer, então, tem muito conteúdo bem legal pra vocês conferirem. E isso daí, cara, gerou uma movimentação, vamos dizer assim, na comunidade, na galera que é fã da Netherrealm aí, de Mortal Kombat, Injustice e tudo mais, onde eles começaram a se perguntar, beleza, a Capcom chegou aí metendo o pé na porta e tudo, Street Fighter 6 está entre nós, digamos assim, né, revelado, a gente sabe que o jogo existe, né, vai ser lançado só no ano que vem, mas a gente já tem bastante coisa sobre ele. E aí o pessoal começou a perguntar, né, tipo, e aí Netherrealm? Você não vai se mover não? Quando é que a gente vai ver esse Mortal Kombat 12 acontecendo? E aí, Alanis, uma parada é o seguinte, a gente já conversou algumas vezes aqui nos vídeos do canal, que a Summer Game Fest, ela é sim um palco propício pra eles apresentarem um jogo novo, sabe? A Warner e tudo mais, porque a Capcom, ela foi muito esperta e aproveitou o State of Play, que é um grande evento sim, querendo ou não, onde todos os olhos estavam voltados ali pra aquele evento no dia, sabe? E a Summer, eu acho que ela é ainda maior, porque vai envolver não só a marca PlayStation, né, Alanis, mas diversas marcas, inclusive o PlayStation, neste dia, pra poder apresentar seus projetos, né, mano? A Summer é a nova E3, todo o público que estaria voltado pra E3 em específico agora, tá voltado pra Summer, é onde a gente vai ter o maior número de públicos possíveis ali, né, a gente vai ter imprensa, A gente vai ter galera que é fã de Xbox, galera que é fã de PlayStation, galera que é fã de Nintendo, galera que é fã de nenhum desses, mas gosta de PC, galera que não é fã de nenhum desses, mas quer ver, por exemplo, algum jogo da Capcom, ou galera que vai estar ali simplesmente pra ver se tem um Mortal Kombat novo, todo mundo vai estar de olho, né? É um ótimo momento sim pra fazer um grande anúncio, né, é onde todo mundo espera ver grandes anúncios. Exatamente, cara, e a Warner, ela já tem dado algumas dicas pra gente de que eles vão ter uma participação forte na Summer Game Fest. Entendeu? Trocando até minha tela aqui, pra poder mostrar pra vocês, ó, nós tivemos esse tweet recente da Warner Bros. Games postando lá, ó, Mal podemos esperar por 9 de junho, sacou? Ou seja, que é o dia que acontece o Summer Game Fest, a gente já trocou uma ideia a respeito disso aqui, que eles poderiam trazer coisas ali relacionadas a Batman, no caso Gotham Knights, né, que já tem seu lançamento marcado, talvez alguma coisa a mais sobre Hogwarts Legacy também, mas é bem possível que eles apresentem sim novos projetos aí de suas empresas. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo da comunidade Mortal Kombat quer saber. E a Netherrealm, mano? Ela vai estar de fato? Vamos ter um novo Mortal Kombat anunciado aí nesse evento? A resposta é continuar a mesma que a gente deu no outro vídeo, saca? Em outros vídeos que a gente já comentou. É bem possível? Porém, não vamos levantar expectativas com relação a isso? Nós temos alguns outros palcos aí prováveis pra que eles possam fazer isso, entendeu? Inclusive, a gente tá com outro tweet separado aqui pra poder mostrar pra vocês que tava circulando na internet recentemente, que é esse daqui, Alanios, ó, desse cara chamado Rick, que o Ed Boon acabou marcando em um tweet aqui, que ele não tava seguindo o cara e tudo mais. E aí ele fala aqui o seguinte, mano, ó, Espero que os dias de trabalho deste ano estejam tratando você e a equipe com gentileza. Estou ansioso pra mostrar o que vem a seguir quando estiver pronto. E aí vocês vão olhar o perfil desse cara e tipo, pô, mas um qualquer comentando isso daqui? Na verdade não é um qualquer. Ele é simplesmente o Event Director do Combo Breaker e o gerente geral da Evo. Evo, que acontece no mês de agosto, agora, no início, né, a gente sabe muito bem. E ele é bem enfático aqui, mano. Ele fala que ele tá ansioso pra poder mostrar pra galera o que vem a seguir, mas o que isso quer dizer? Será que ele vai usar algum dos eventos que ele faz parte, que ele encabeça pra poder mostrar? Porque o Combo Breaker já passou, não tem como. O que resta pra nós aí é o quê? A Evo, que é um palco que a gente comentou já algumas vezes, que não seria exatamente o ideal porque é nichado a parada. Mas, né, Alanios? Ele é nichado, mas se tiver pronto, a gente vai ver lá. E é esse o ponto que ele tá trazendo aí, né? Duas ideias distintas. A primeira é qual é o melhor momento pra fazer um grande anúncio. E a outra é qual é o melhor momento pra fazer um showcase de um conteúdo pro público que vai consumir aquele conteúdo. Então, o primeiro momento a gente sabe. A gente tem a Summer Gaming Fest e a gente tem a TGA no final do ano. São os dois melhores momentos pra fazerem grandes anúncios, no estilo que a NetherRealm Studios já fez. Em contrapartida, a gente tem também a Evo, que é um evento pra quem acompanha jogo de luta. A gente sabe que tá aumentando, né? A galera que acompanha campeonato. A Evo é o melhor momento, que eu entendo, pra se fazer um showcase a respeito do próximo jogo de luta da NetherRealm, que vai estar pronto. Tanto que eu acredito muito, né? Fugindo um pouco do assunto, mas mantendo ainda a relação. E o Certifieder 6 vai estar lá pra ter showcase também. Sim. Porque é o grande momento. É o grande palco pra eles mostrarem pra galera que acompanha jogo de luta. Esse aqui é o jogo que vocês têm pra jogar. E também é o melhor campo de teste. Eles vão estar com os caras que são a nata pra testar o jogo deles ali. Então, feedback. A Evo é, sim, um lugar excelente pra eles mostrarem alguma coisa que vai estar pronto se for anunciado antes da Evo. Sim. De repente, um teaser na Summer, e aí na Evo eles destrincham um pouco mais, alguma coisa assim, igual o Street Fighter fez isso, entendeu? Eles mostraram um teaserzinho só do 6 pra nós, e disseram, ó, no meio do ano vocês vão ficar sabendo mais. E dito e feito. E a gente tá comentando em termos de eventos aí que esse jogo pode aparecer da NetherRealm, né? A gente tem aí o Summer Game Fest, que é um palco muito provável, embora não seja 100%. Temos a Evo também, que a gente não pode descartar. E a gente tem também os States of Play da vida, cara, que tão acontecendo, entendeu? Porque a gente imaginava que a Capcom ia fazer um evento próprio pra poder mostrar mais do Street Fighter 6, ou então, meu amigo, ia mostrar na Summer. Mas não. Eles surpreenderam a gente e mostraram no quê? No State of Play do PlayStation. Então, a NetherRealm, eles podem também estar preparando alguma espécie de parceria com o PlayStation, nesse sentido, caso não venha na Summer. E aí eles mostram esse jogo até mesmo antes da Evo, mas depois da Summer, no State of Play. Porque tem rumores rolando aí de que a gente pode ter um novo State em julho. E eu vou trazer mais uma, tá? É possível também, eu não tô descartando a ideia do State of Play, né? Com o Mortal Kombat. Mas eu tô adicionando aqui a ideia da possibilidade deles fazerem alguma coisa com a Microsoft, né? No evento do Xbox, que tá chegando aí também. É um outro grande evento que vai estar todo mundo ali com os olhos atentos, sabe? Porque eu acho que os dois grandes eventos dessa semana que nós teremos é a Summer Game Fest, que vão ter várias produtoras. E esse evento do Xbox, que querendo ou não, vão ter várias produtoras também. Eles devem aproveitar o momento e poder apresentar coisas deles ali também, das empresas que eles compraram, né? Bethesda, por exemplo, que já tá ativo ali há muito tempo. Mas isso não impede de que eles mostrem também de parceiros ali, de terceiros, que nem o State of Play fez. E eu trago mais um detalhe aqui, que a galera vai estar muito curioso porque tá todo mundo esperando o dia que o Xbox vai trazer algum jogo de peso. Porque até agora eles estão fazendo grandes anúncios, mas tá difícil. Então assim, pessoal, a ideia que a gente quer passar nesse vídeo pra vocês com relação a esse jogo do The Dead of the Realm aí, Mortal Kombat 12 e tudo, que levantou-se já os novos burburinhos aí essa semana, até por conta do evento que tá próximo, né? É isso. Existe sim fortemente a possibilidade de que a gente veja um anúncio novo da Netherrealm acontecendo aí, coisa que eles já fizeram em época de E3. Mas caso não aconteça nesses eventos que a gente tá mencionando, cara, que já estão bem próximos, evento aí do... Que é a Summer Game Fest, o evento da Xbox e a Evo, eles estão muito colados nesses eventos aí, mano. Se não acontecer por agora, cara, a gente pode esperar ali, talvez no mês de outubro, alguma coisa por conta dos 30 anos de aniversário, um remake, uma coletânea, alguma coisa assim, remaster dos clássicos, e um jogo novo, velho. Eu acho que se não vier agora, só vem no final do ano na TGA. A não ser que eles surpreendam a gente no State of Play aí da vida mais pra frente, ou então a Warner faça o evento próprio, que eu acho pouco provável agora, com base em tudo que aconteceu. Vamos esperar então. Nós aqui do Meia Lua estaremos de olho em todos os eventos dessa semana. A gente vai tentar fazer a transmissão do Summer Game Fest. O evento da Xbox de domingo é certeza, então você já tem encontro marcado aqui, pessoal, com a gente no Meia Lua, nestes eventos aí durante essa semana que a gente vai conseguir cobrir. E a gente vai trocando essa ideia firmeza e tal, e ficar aqui na expectativa de todo mundo, e ver as novidades, não só de Netherrealm, essas coisas assim, mas de tudo que o mundo dos games tem a oferecer nessa semana aí. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, se pra vocês pode realmente acontecer um anúncio da Netherrealm aí, o Mortal Kombat 12, alguma coisa assim, ou se vocês acham que não. A gente vai adorar ver os comentários de todos, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezão também, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo. Pra todos vocês aí, tem mais... Vamos! Vamos!